Priscila Senna Avistei um motel Pensei, meu Deus do céu Eu não tô acreditando E lá dentro tem alguém esperando E não sou eu Aí que a dor bateu A porta foi se abrindo E meu mundo caindo Parabéns, meu amigo Me diz quem é essa? Você nunca falou dela Pode ficar com ela Por que cachorro combinar com cadela? Parabéns, meu amigo Me diz quem é essa? Você nunca falou dela Pode ficar com ela Que cachorro combinar com cadela? Oh, minha amiga Priscila É, Nayara! Respeite essa mulherada! Saí em perseguição Com o coração na mão Fui atrás dele Hoje eu descubro, eu pego ele Avistei um motel Pensei, meu Deus do céu Eu não tô acreditando Que lá dentro tem alguém esperando E não sou eu Aí que a dor bateu A porta foi se abrindo E meu mundo caindo Parabéns, meu amigo Me diz quem é essa? Você nunca falou dela Por que cachorro combinar com cadela? Parabéns, meu amigo Me diz quem é essa? Você nunca falou dela Por que cachorro combinar com cadela? Pode ficar com ela Que cachorro combinar com cadela? Pode ficar com ela Obscuração Obrigado.